Oi, eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu ainda não trouxe, mas que muita gente pediu E é aquele crossover que vocês respeitam Hoje eu tô aqui com esse cara da bundinha bonita Dá oi aí, mano Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou ensinar como passar blush Mano, é o seguinte Hoje vai acontecer algo histórico Porque esse senhor aqui, esse rapaz aqui, ó Da bundinha bonita Ele vai entrar pra tunados Meu Deus do céu, ai que coisa linda É o seguinte, nossa clã tava cheia, mas eu já tirei o membro aqui Porque agora ele vai ser convidado E acho que ainda hoje a gente vai conseguir expandir Mas como a gente tá gravando isso agora e a gente ainda não conseguiu expandir o clã Eu vou convidar Barra, como é que faz? Barra, clã Convidar LGGJ Aceite meu cara, amigo Ele negou Era pra ver no que dava, queria ver se parecia pato Que doente Aê, bate palma O cara virou uma foca, né mano Enfim, a gente vai jogar aqui agora Umas partidas que ele já está fazendo partida Tunados E é isso aí, bora? Bora Eu tenho, como eu posso dizer Barra, amigo, pedidos Chuta quantas páginas eu tenho Ah, velho, na minha conta alternativa Eu tava com... Acho que tinha 204 páginas de pedido E agora eu tô com mais 180 lá Caraca, conta, mano Eu só tenho 6.500 Carai, velho Já tá, tipo, há anos cultivando isso, tá ligado? É, tá bom O cara nunca aceita um amigo na vida Caraca O cara não tem amigos, tá ligado? E o cara tá me spamando agora Os caras falando reais por mim Pode subir lá em cima Que você não vai encontrar nada E o peitoral Eu vou sem peitoral Ah, eu tenho peitoral aqui Não, eu não quero mais Agora eu vou sem peitoral A gente vai ganhar Eu vou pro meio, tchau Você fica aí Tchau Eu vou, eu vou Você vai ficar Páscoa Eu vou pra Páscoa Você vai pra Páscoa? Tá bom Eu vou pro Réveillon Beleza, virada de ano aqui Mano, eu falei pra você vim comigo Eu pensei que eu não precisava do peitoral nem de você Acho que você pensou meio errado Não, acho que posso dizer isso Aí, ó Peguei a, peguei, peguei a Vanessa Sabe quem é? A Vanessa você ainda não conhece, né? A Vanessa é a espada com fogo, não é? É a espada Palmas, por favor Toda vez que eu bato palma Meu cachorro aparece, ó Aí, Elia Cada vez que eu bato palma O mundo explode Desculpa Aí, eu cheguei no aqui, tio Ele tá forte Se ele morrer, você é homem Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns pra mim, parabéns pra mim Vai, faça um desafio Faça um desafio rápido Desafio Matou dois na mão Na mão? Tá Na mão Tá, pera Ai, ai O que que foi esse grito? Pera, pera, pera Não valeu, não valeu Corri Não valeu, não valeu Ai, ele usa foguete Cadê? Ai, eu sou do mal Cadê tu? Eu tô aqui, ó Onde? Vão vivendo Ai, eu botei no furtão Me perdi Cadê? Caraca, eu só botei Deu bem Eu derrubei um aqui Valeu Eu derrubei um no ovo O ovo foi jogado pelo que? Pela minha mão Então, considere que eu matei na mão Faz sentido Agora você vai tirar o peitoral E vai matar um Ah, véi Peitoral? Tá Eu gostaria de dificultar as coisas Beleza Meu Deus do céu Eu tô ferrado Vou matar sem peitoral Só me explica O que que você está fazendo Nesse momento O que que foi isso Que você fez agora Com esses blocos de madeira É, se chama Crafting table Ai, meu Deus Eu só quero que você Nunca mais use o shift Pra fazer, por favor Ah, ferrou Calma, calma Um desafio de cada vez Meu senhor Não, isso não é um desafio não Isso é pra toda partida mesmo Pra sua vida toda Tá bom Nessa, não Nesse vídeo Na vida toda Ai, ó Matei o cara sem peitoral Matei Esse também, então Vai Esse também Não, não, não Esse também Não, não Esse também Não Não, não Ah Aí você quer demais Ó, já que você fez Esse desafio pra mim Vai ser Agora mudou totalmente O estilo do vídeo Vai ser Eu faço desafio pra você Você faz pra mim Pode fazer, mano Só não fala pra arrumar um amigo Que dificulta Mas o resto só vai Tá bom Ó, é o seguinte Você vai ter que aceitar Todo mundo Que é sério Eu só tenho Seis mil e quinhentos Mentira, tá ligado O cara vai ficar Não, tá louco, mano Ó, é o seguinte O desafio vai consistir Em você não pode pegar espada No jogo Eu uso machado? Não Pode pegar machado Pode pegar machado Mas espada não Pode pegar tudo Menos espada Você sabe que eu tô aqui Do machadinho, né? Ah, mentira Não, então Deixa eu ver Não, não, não Pra ser justo Tchau, machadinho Isso, boa Ó, eu vou te dar Esse daqui Esse daqui será Essa nova arma Arma Quase que ela caiu Tá bom Vou usar ela então, velho Você vai usar? Beleza Meu Deus É o menino das pontes rápidas Que isso, velho O cara é um mito Da pontes rápidas Obrigado pela espada Ah, toma aqui Esqueci de dropar Pronto Cadê? Que isso, o cara vai Não, tem enderpew Eu tenho kit da enderpew Você esqueceu, meu senhor Ah, eu não sou disso, não O que você tá fazendo? Tô matando ele Na picareta Você tá matando Na picareta, velho Eu falei pro seu O que? Você não achou que eu ia mesmo? Ó, ele tá jogando de barra Ele tá jogando sem barra fake Eu tô jogando de barra fake Porque eu sou estrela Pera Não, não, não Sai, 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 sai O que que tá acontecendo? Chegou outro Ai, meu senhor Ai, meu senhor Ai, meu senhor Senhor Meu senhor Meu senhor Meu senhor Eu vou morrer Morri, morri Morri, morri Morri, morri Morri, morri Morri, morri Carai, eu sou um merda, meu irmão Peraí, peraí, peraí Eu vou fazer algo diferenciado Pera, deixa eu voltar pro lobby Porque eu vou tirar Eu vou tirar Eu não sei mais falar Quer que eu coloque fake Vai ficar mais fácil? Não, eu vou tirar o meu fake Pra morrer, meu lobby Faz outro desafio aí Calma aí Vamos com calma Vamos com calma Sem kit Sem kit, sem habilidade? Ah, vai demorar um ano Pra tirar essa habilidade? Qual é? Já tirei Sem habilidade, sem kit Cadê? Ai, vai tirar Calma Espera, agora vai Os caras vão ver Eu não sei as que eu uso Sem kit, sem habilidade E agora o último desafio Sem armadura Sem shift na ponte também, então Como é que vai fazer? Eu tô batendo os galinhos Pra ganhar massa dourada E não vem Eu esqueço Ah, você tá com Ah, desgraçado Eu uso ele É mó bom, mano Oh, você podia pegar Essa espada aqui, né? Por quê? Ah, é sem kit Esse cara é sem item Não Sem item Sem item, cara É sem shift Ah, sem shift Não, não tô Nem tenho shift Quem é shift? Como é que eu vou pegar Como é que eu vou fazer sem shift? Virando a pontinha do bloco E faz gente Pulando pra trás Não, jamais Eu sou um cara Precavido Você vai com calminha Assim, pô? Aham Falou Ai, eu cheguei Pelo menos Eu tô vindo Já, já começa Agora tem que matar Todo mundo Ah, velho Altas armaduras aqui A gente não pode pegar Aqueles P4 Vem cá, vem cá Behind Behind Calma, calma Deixa eu ter uma ideia Tem uma ideia Tem uma ideia Tem uma ideia Aí, aí, aí Regi e aí Quando ele vem Vamos trocar ele Taca o ovo nele Taca o ovo nele Taca o ovo nele Vamos trocar ele Trapa ele Trapa ele Olha lá, olha lá O cidadão Ai, vem cá, vem cá Eu achei uma coisa boa Toma aqui Matei um, matei um Matei um, matei um Matei um Vem aqui atrás Boa Boa Boa, matei Vamos fazer time com ele Ele tá fazendo sinal afetivo Ele tá fazendo sinal afetivo Ele quer Atrás 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 Behind Não esquece Ai, tem Matei outro Não, não, não Mata eles Esse aqui é matar Esse aqui é matar Matei, matei Ah, eu tô sem vida já Corre, corre Corre, moleque Corre, moleque Matei um, matei um Matei um Boa, boa, boa Tem muita gente ainda, mano Você não tem ideia Um beijo pra minha mãe Caso do amor, mano Isso aí é nóis Valeu Calma, calma Calma, calma A gente tá bem A gente tá bem ainda, véi Tem muita gente Sabe qual que é a nossa sorte A gente tem muita gente Fazendo homenagem pra gente Nas filhas Espero que tenha muito Tá, meu amor Porque eu morri Eu vou ganhar por você Eu levei flechada A flechada tá aí Mais do que tudo A flechada da minha vida Eu amo minha vida A minha vida, ela é vida Ai, pai, 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 pai Pai, 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 pai Pai, pai, pai Tão querendo matéria Aproveita, aproveita Coloca os blocos pra atrapar No caminho dele Pera, pera Ai, papai Ai, papai Ai, pai Meu Deus do céu Ai, tem o cara ali também Eu vou passar direto Eu não vou nem parar Isso não... Nossa, morreu Não, não, não Eu nunca vou morrer Nunca vou morrer Não, nunca vou morrer É o tipo mais bonito do Brasil Entra nessa ponte Entra nessa ponte Entra nessa ponte Boa, boa, boa Boa, boa Estatrégia Pera, eu não tenho nada Ai, pai, pai Ai, eu preciso de ovo Eu preciso de ovo Eu preciso de ovo Não tem ovo Não tem ovo aqui Não, eu vou matar alguém Você vai ver Agora eu vou pro pelego Vou pro pelego Esse cara que saiu na trecha Matou quatro E ele me matou Não faz mal Agora você vai me vingar Na mão Na mão? Que regresso Ele tá pegado A espada não muda nada nele Ai Não teve como Ó, é o seguinte A gente vai fazer aqui a última Que vai ser Dois desafios Ele me desafiou a ganhar E eu desafio ele A jogar com o monitor desligado Então eu vou ter que Carregar muito Ó, pode desligar seu monitor aí Meu senhor Tá Já caia de frente pro baú Isso Eu caio Vou tentar pegar esse baú Não, mas como é que você vai pegar o baú Daí como é que você vai mexer dentro dele É melhor você não pegar Esse é o desafio Vai Calma, eu te dou pra armadura Vai pra trás Ah, você abriu Abri? Abriu Pega Vê se eu tô pegando as coisas Não tá pegando nada Eu já peguei tudo Aperta ESC Aperta ESC Pronto Não Aperta ESC não Liga seu monitor pra saber onde é que você tá Será que eu sei do Minecraft? Eu tô achando que você minimizou Ah, o cara tá de hack ali Meu Deus O cara tá de hack ali Hack é o Twitter Boa Quase igual ao Minecraft Desliga seu monitor, meu senhor Pera, eu tropo só a espada aí pelo menos Tá Toma Deixa ela no 1 E fique pronto Ae, desligou? Tá na minha mão? Tá Eu vou fazer ponte pra gente pro meio Beleza? É como se fosse achar a ponte Não, calma, calma Eu vou te guiar Só que tem um porém Tem um cara de hack aqui Pera Pera, 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 pera Para, para, para Socorro, socorro Ai, tem um cara aqui Ah, ele é o hack Ele é o hack Ele é o hack Ah, o cara tá de hack e cavar nesse ainda Meu Deus do céu Você vai ter que matar ele Ele tá na sua esquerda Ele tá na sua esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Matar ele Ai Esquerda, direita, direita Atrás Não tem como, velho Você já morreu Mas é o seguinte, ó Se vocês quiserem A gente pode fazer uma parte 2 Pode ser? Acho uma boa 3 mil likes nesse vídeo Não, 4 mil, vai 4 mil likezinhos Ah, não, 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 não Você me respeita Quanto? 4 mil e 1 like 4 mil Nossa Muito, muito maior Do que eu tava imaginando, velho Nossa 4 mil e 1 likes Ele volta aqui E a gente faz o desafio Do monitor desligado E dessa vez a gente faz em party E a gente faz assim, ó 1, comanda nós dois Ao mesmo tempo Boa Nossa, que dificuldade Nossa, duvidei Mas enfim É isso, espero que vocês tenham gostado Passa lá no canal dele Tá aí na descrição Primeiro link aí É o canal dele Por você que tá indo lá Agora que ele entrou pra tunado Vai no último vídeo dele E comenta Hashtag Tunados Eu posso fazer um pedido? Faça o pedido Eu quero que todo mundo que vá no meu vídeo Comentar tunados Dê um dislike Por favor, é nóis Dá um dislike lá no vídeo dele E também comenta a hashtag tunados Beleza? É nóis Valeu, falou e tchau